Uma mulher fica em estado grave após ser esfaqueada pelo ex-marido. A tentativa de feminicídio aconteceu aqui em Campo Grande. Marina tem as informações pra gente. Bom dia mais uma vez. Marina. Olá novamente, Bruno. Agora volto com informações sobre essa tentativa de feminicídio. Uma mulher de 33 anos foi esfaqueada pelo ex-marido de 36 na madrugada deste domingo dentro de um apartamento no bairro Jardim Centenário, aqui em Campo Grande. Segundo a vítima, ela estava na residência quando o suspeito invadiu o local bêbado e passou a acusá-la de traição. Durante a discussão, ele pedia para ela confessar essa infidelidade e, em seguida, pegou uma faca e passou a desferir vários golpes contra ela. Após tentar matar essa vítima, ele fugiu pulando o muro do apartamento e ela conseguiu pedir ajuda, começou a gritar para os vizinhos que acionaram o corpo de bombeiros. Ela foi encaminhada em estado grave para a Santa Casa e já os filhos, que também estavam na residência, ficaram sobre os cuidados de um tio. O caso foi registrado como tentativa de feminicídio na Delegacia Especializada de atendimento à mulher, à DEAN, aqui da capital. E as investigações estão em diligência, a polícia está atrás desse suspeito. Ele já foi identificado. Volto com você. Muito bem, Marina. Obrigado pela informação. Infelizmente, mais um caso onde uma mulher é vítima de uma tentativa de feminicídio, caso registrado aqui no estado de Mato Grosso do Sul.